Boa noite pessoal, o Jornal Voz de Minas vai onde o povo está e hoje nós estamos na cidade de Peçanha para mostrar para vocês tudo o que está acontecendo no penúltimo dia da festa de Santo Antônio. Sim, esta festa tradicional que chega aos 101 anos. 101 anos de festa de Santo Antônio, 200 anos de igreja católica na cidade de Peçanha. 101 anos de festa de Santo Antônio. Oi, e 200 anos de igreja católica, 201 anos de igreja católica, corrigindo aqui o Reginaldo me corrigindo. E é isso aí, deixe sua mensagem, participe conosco, fale se você está gostando da transmissão, se a imagem está chegando bacana. Olha só a imagem da igreja católica na cidade de Peçanha. Acabou de finalizar aqui a missa às 19 horas, que iniciou às 19 horas. E nós estamos mostrando aqui toda a movimentação. Vamos aqui descer para mostrar a apresentação de grupos folclóricos, que são os grupos dos Marujos dos Vieiras, também os bonecos de Olinda, que são a Joana, aqueles bonecos gigantes. Também nós vamos mostrar, olha só como está enfeitado. Gente, mostra aí, Reginaldo, como está enfeitada a Praça Matriz aqui na cidade de Peçanha. Tudo para comemorar aí a festa de Santo Antônio na cidade, ok? Vamos descer que nós vamos mostrar para vocês tudo o que está acontecendo nesse penúltimo dia de festa. Olha só, vamos trazendo aqui, mostrar para vocês as apresentações dos grupos folclóricos, tá? Tem o grupo dos Marujos, tem também os bonecos gigantes, tem apresentações da, deixe-me ver, dos Caboclinhos e a Praça Lotada. Muitas pessoas vindo aqui prestigiaram o penúltimo dia da festa de Santo Antônio. de todos, parabenizo o festeiro e todos os envolvidos, tá? Tem isso aí, a festa continua. Vamos que vamos! Festa de Santo Antônio em Peçanha, penúltimo dia de festa. Neste momento, a Praça Lotada, muitas pessoas aqui vindo participar aqui desta festa na cidade de Peçanha. E olha, gente, a Praça está lotada. A Praça toda enfeitada. Há muitos anos não se enfeitava essa Praça dessa forma. Olha só que lindo! As bandeirolas, os balões. Tem também aí a foto de Santo Antônio, né? Com a frase, viva Santo Antônio, Marujos, Caboclinhos. Enfim, tudo para que as pessoas venham e participem dessa que é uma grande festa e é uma das mais tradicionais da cidade de Peçanha, viu? Deixa o seu comentário. Você está gostando? Fale com a gente. Por quê? Olha só agora a apresentação dos Caboclinhos, gente. Nesta aqui é uma das mais tradicionais festas da cidade de Peçanha, hein? O que é uma das mais tradicionais festas? Apresentação dos Caboclinhos. Pessoal, gente. Deixa só... Não, Passatinho. Só contigo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Olha que lindo? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?